Às dez da manhã, a Comissão Temporária da Covid-19 reúne especialistas para discutir a eficácia das vacinas e a necessidade de uma terceira dose. Para as duas da tarde, está marcada a reunião da Comissão de Direitos Humanos, que vai votar, entre outros projetos, distribuição gratuita de absorventes para mulheres carentes. Às três horas, o Plenário do Senado faz a primeira sessão temática sobre a proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária. Às quatro da tarde, começa a reunião da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Um dos projetos aumenta a transparência das emendas parlamentares. E às cinco horas, a própria Comissão de Desenvolvimento Regional se reúne para votações antes do debate sobre fontes de energia. Um dos projetos amplia prazo para redução de imposto de renda nas áreas da Sudã e da Sudene. Um dos projetos amplia prazo para redução de renda nas áreas da Comissão de Direitos Humanos, que vai votar, entre outros projetos e interesse.